E aí pessoal sejam todos bem vindos trazendo mais um vídeo pra vocês mais um vídeo para o canal beleza Nesse vídeo pessoal vou dar aqui algumas dicas para você é vasculhar aí o seu aparelho né para ver se ele está é grampeado para ver se ele tem algum desvio que você não fez certo para ver se tem alguma coisa aí suspeita no seu aparelho certo já deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sino e compartilha beleza vamos lá pessoal a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no telefone a gente vai aqui no discador né o aparelho e a gente vai digitar aqui pessoal é o primeiro código certo bem pessoal a gente entrando aqui o que a gente vai fazer aqui a verificação vamos ver se as opções de desvio e outras opções aqui estão ativas certo se tiverem ativas né a gente vai verificar também é outras opções aqui que eu vou já mostrar pra vocês certo então a gente vai aqui com o primeiro código vamos digitar aqui vamos lá pessoal vai ser asterisco jogo da velha 21 jogo da velha certo e a próxima etapa aqui é só vocês apertarem o botão de ligação certo ele vai aparecer aqui para vocês o código MMI iniciado certo aqui vamos verificar se tem algo aqui ativo certo ou encaminhado por exemplo por exemplo aqui é encaminhamento de chamadas incondicionalmente de voz não encaminhado dados não encaminhado fax não encaminhado SMS não encaminhado sincronizar é não encaminhado é assincrono eu não sei nem o que é isso mas também não não encaminhado pacote não encaminhado e pad não encaminhado certo aqui no momento a gente vê que não tem nada ativo certo nessa de vocês aparecerem ativo aí né pegue também essas dicas que eu vou dar aqui certo vamos para a próxima etapa aqui que é o outro código certo aqui no meu caso não deu não deu nada é ativo certo nessas opções que eu li para vocês vamos lá nesse próximo código aqui pessoal a gente vai verificar se tem algum número recebendo os desvios do seu aparelho é e recebendo né esse número se ele aparecer aqui para vocês eu vou também dar o próximo passo aqui o que fazer certo a gente vai digitar aqui o código para fazer a verificação se existe algum número aqui certo digite aí no de vocês esse código certo asterisco jogo da velha 62 jogo da velha certo e a mesma coisa vocês vão vir aqui e como se fosse fazer uma ligação já aparece aqui código MMI iniciado aqui vai aparecer pessoal eu vou ler aqui encaminhamento de chamadas se fora do alcance por voz aqui ó é aqui vai aparecendo o meu próprio número certo aí também tem outra opção aqui que é a sincronizar vocês têm que estar atento para esses dois números certo no meu caso aqui é também tá os dois números aqui iguais que é o meu próprio número de telefone certo se o de vocês aí aparecer é o número de vocês tanto no na voz é como aqui em sincronizar tá tudo ok certo se aparecer algum número estranho e vocês vão reconhecer certo em alguma dessas duas opções ou na voz ou em sincronizar eu vou estar mostrando aqui para vocês agora o que fazer né nessa última etapa aqui do dessa dica certo no meu caso aqui apareceu os dois o meu próprio número então não tem problema certo eu vou dar só um ok e agora a gente vai para a próxima dica essa próxima dica aqui é por exemplo se aparecer o número aí para vocês né como eu falei a pouco um número estranho a gente vai aqui é eliminar ele certo vamos apagar vamos remover ele certo desses dois desvios aí que apareceu aqui então vamos lá pessoal o seguinte código é o seguinte código que vocês vão digitar aí certo vamos lá três vezes jogo da velha jogo da velha jogo da velha 0 0 2 jogo da velha novamente certo e a mesma coisa liga código o ssd iniciado pronto pessoal como no meu aqui não tinha nenhum número aqui é estranho né ele apareceu outra mensagem mas no de vocês se aparecer esse número estranho ele vai dar a mensagem que o número foi removido certo que o número estranho que apareceu para vocês naquelas opções que eu dei ele foi removido certo ele não vai mais receber nenhum dado seu nenhum desvio certo se esse vídeo te ajudou deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sino e compartilha beleza isso vai ajudar bastante o canal pessoal e a gente vai estar trazendo mais vídeo mais dicas para vocês e vídeos variados beleza até o próximo vídeo fiquem todos com deus e aí